Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar 21, o filme a passar na sessão da tarde é A Menina que Acredita em Milagres, um filme de drama estreou em 2021 A Menina que Acredita em Milagres, o filme custou 3 milhões para ser feito foi um recado das bilheterias, 3 milhões e 200 mil Acomedida por um tumor cerebral, a menina Sara consegue curar seres vivos com o poder da oração A Menina que Acredita em Milagres, um filme que foi lançado em cinemas nos Estados Unidos dia 2 de abril de 2021 A Menina que Acredita em Milagres, um filme que foi lançado nas plataformas dia 1º de junho de 2021, isso vai passar na sessão da tarde em 2024 A Menina que Acredita em Milagres, um filme de drama Até a próxima e tchau 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 Tchau